Pergunta e Resposta René Guénon, Carta de Olavo de Carvalho Clédison, no ano 2000, envia a Orlando Fedeli Caro professor Orlando, tomei a liberdade de enviar ao Sr. Olavo de Carvalho textos do Sainz-Montfort sobre René Guénon. Eis, logo a seguir, a mensagem que recebi que lhe repasso na íntegra. Olavo de Carvalho diz Prezado Sr. Orlando Fedeli, acompanho seus artigos com muito interesse, e sou inegavelmente um apreciador do seu belo trabalho em defesa da religião católica. Vejo-me, no entanto, no dever de apontar, pelo menos, um grave erro no seu artigo recente sobre René Guénon. Sou um estudioso da obra de René Guénon, e tenho com ele pontos de concordância e de divergência. Desses últimos, alguns são bem sérios, mas nunca julguei que isso devesse me levar a enxergar na obra desse autor algo de essencialmente maléfico. Ao contrário, a elevação espiritual de que ele demonstra os cabais em inúmeros trechos da sua obra é suficiente para inibir qualquer veleidade minha, e contestá-lo em termos desrespeitosos. Ora, vossa senhoria, no entanto, não sente assim, e fala de René Guénon de uma maneira que me parece totalmente inadequada, seja a nobreza do assunto, seja a própria dignidade do autor que subscreve o artigo. Ora, já seria uma coisa bem inapropriada tentar desqualificar um escritor mediante o expediente de chamá-lo de toxicômano, em vez de tentar refutar primeiro suas ideias. Mas, ao fazê-lo, vossa senhoria cai, ainda no erro de citar como única fonte, pois as demais mencionadas são alheias a esse ponto, a obra de Marie-Francie James, Esoterismo e Cristianismo, autor de René Guénon. Em 1981, essa obra. Aliás, o senhor cita-se em consulta direta, mas somente através da citação obtida de outro autor. Conheço bem essa obra, que lhe anotei há mais dez anos, e conheço também alguns dos personagens que ela menciona. Posso assegurar que a senhorita James, malgrado toda a sua pesquisa de arquivo, desconhece a tal ponto esses personagens que chega a confundir uns com os outros, não sabendo, por exemplo, que aqueles que ela menciona com os nomes de Martin Linds e Sid Abubakar são, fisicamente, a mesma pessoa, ou, noutras ocasiões, atribuindo a Martin Linds episódios que se passaram com Titus Buckhart e vice-versa. Sei dessas coisas por ter convivido durante algum tempo com o senhor Martin Linds e conversado muito com ele a respeito desses episódios, dos quais a senhorita James ignora praticamente. Ao ler depois a obra da senhorita James, não deixei de dar boas risadas com as confusões que ela fazia. Trata-se, manifestamente, de obra feita à distância, por depoimentos indiretos, sem pesquisa local e sem a mínima consulta a personagens, que, não obstante, estavam vivos e acessíveis na ocasião em que a autora procedia às suas investigações. Sem desmercer de todo o trabalho, digo que ele vale alguma coisa pela parte concernente aos meios católicos, que a autora investigou profundamente, mas nada pelo que diz respeito às organizações e meios islâmicos, e principalmente ao círculo mais íntimo de René Guénon, que ela se limitou a conjeturar à distância e com um viés não raro malicioso. Não vou discutir agora as relações entre René Guénon e o cristianismo desde o ponto de vista doutrinal. Limito-me a dizer que elas não podem ser resumidas como as de um perverso maçom infiltrado em meios católicos para destruir a igreja. Talvez eu possa me explicar melhor sobre esse ponto mais tarde, quando tiver tempo. Por enquanto, só interessa assinalar que a fonte na qual a senhoria, sem dúvida de boa fé, se baseou para atestar a toxicomania de René Guénon, não é confiável de maneira alguma. No mais, asseguro que vossa senhoria continuará tendo em mim um leitor e admirador fiel, e faço votos de que vossa senhoria tenha sucesso continuado na sua generosa luta em prol do cristianismo. Atenciosamente, Olavo de Carvalho. No dia 13 de fevereiro de 2001, Clédson envia. Claro, professor Orlando, envia-lhe mais um e-mail recebido. Caso queira entrar em contato direto com o senhor Olavo de Carvalho, segue o seu e-mail. Olavo de Carvalho, responde no dia 30 de janeiro de 2001. Prezado amigo Clédson, muito obrigado. Enviei o e-mail a vocês pensando que esse era o endereço do professor Fedeli. Já que não era e que vocês tiveram a amabilidade de repassá-lo, peço também que o avisem disso, para que ele não pense que foi de propósito que a remessa foi feita a terceiros e não a ele. Peço ainda que acrescentem esse poscriptum. O uso de fonte, pouco confiável para o respaldo de tão grande acusação, é ainda mais espantoso porque essa fonte não vem sequer citada no original, mas mencionada de segunda mão, com o título em espanhol, a partir de citação feita num artigo de revista. A citação indireta é justificável, mas não num caso desses. Tudo isso mostra uma libido acusante, mais própria a induzir em falso testemunho do que a edificar na fé. Com meus melhores votos, Olavo de Carvalho. Resposta. Ilustríssimo senhor Olavo de Carvalho, saudações. Recebi inicialmente uma mensagem sua muito gentil, com algumas críticas ao que eu escrevei sobre o gnóstico René Guedon. Com efeito, o senhor começou sua mensagem dizendo Acompanho seus artigos com muito interesse e sou inegavelmente um apreciador de seu belo trabalho em defesa da religião católica. Muito obrigado. E concluí afirmando o senhor No mais, asseguro que vossa senhoria continuará tendo em mim um leitor e admirador fiel e faço voto de que vossa senhoria tenha sucesso continuado na sua generosa luta em prol do cristianismo. Ok, muito obrigado. Ora, quem lesse essas palavras, portanto, ficaria com a impressão de que o senhor é um católico preocupado com a defesa da fé e pronto a apoiar quem a defende. Ora, se essa conclusão fosse verdadeira, como se explicaria que o senhor, interessado na defesa da fé católica e da defesa do cristianismo, se mostrasse também defensor de René Guénon, cujo caráter gnóstico o senhor não negou? Há nessa dupla atitude uma contradição profunda. Ora, estava eu nessa perplexidade quando me chegou um e-mail seu acrescentando um possescripton à sua carta do dia anterior. Parece que o senhor não dormiu bem, pensando no que escreveram, pois o seu possescripton retardatário já não era tão gentil. Nele o senhor me diz essas palavras. O uso de fonte pouco confiável para a respalda de tão grave acusação é ainda mais espantoso, porque essa fonte não vem sequer citada no original, mas mencionada de segunda mão, com o título em espanhol, a partir de citação feita no artigo de revista. A citação indireta é justificável, mas não no caso desses. Tudo isso mostra uma libido acusante, mas própria a induzir em falso testemunho do que a edificar na fé. Como os melhores votos do Olavo de Carvalho. Ora, a acusação é pesada, e mantém de pé a perplexidade. E eu pergunto, qual é a fé que o senhor pretende edificar? Quem entende o senhor por edificar a fé? É aumentar a fé católica em seus leitores e ouvintes, ou insinuar a gnose de René Guenon? Ora, a pergunta se justifica. Pela mensagem que o senhor me enviou seu amigo Clédson e outros leitores, não ficou sabendo qual é a fé que o senhor tem e que pretende edificar. Portanto, eu pergunto, qual é a fé que o senhor pretende testemunhar? O senhor é católico? O senhor é cristão? Ou o senhor aceita, pelo menos, algumas das teses do esoterismo gnóstico de René Guenon e de outros? Ora, o senhor protesta que eu tenha afirmado, com base numa citação indireta, que René Guenon foi viciado em tóxicos. Eu afirmei que, pior que ser viciado em tóxicos, foi ele ter sido gnóstico e apóstata por ter aderido ao islamismo. Cair em heresia e na apostasia são pecados contra a fé, que de si são piores do que os pecados contra a caridade. Ora, o senhor me critica por ter feito uma citação indireta, o que não é crime. Mas já que o senhor, fazendo essa crítica, põe em dúvidas informações da autora citada, pergunto ao senhor, que é especialista em René Guenon, René Guenon foi, sim ou não, viciado em tóxicos? O senhor, ao me criticar, esqueceu-se de lucidar esse ponto. Ora, e pergunto ainda, ele era ou não maçom da linha mística? Mais ainda, René Guenon era ou não gnóstico? E também, René Guenon se tornou ou não malmetano no final de sua vida? Ora, sua crítica à autora, que diretamente citei, é curiosa. O senhor reconhece a profundidade de sua pesquisa em arquivos e no que se refere ao cristianismo, mas critica a sua pouca profundidade quanto aos aspectos islâmicos da questão. O senhor a critica porque ela julgou que Martin Lins e Sidi Abubakar não eram a mesma pessoa. Talvez a autora, senhorita James, não conhecesse mesmo a dupla identidade de Martin Lins e Abubakar. Pois bem, mas Martin Lins adotou um pseudônimo? Por que um pseudônimo árabe? Será porque ele, como René Guenon, apostatou e se tornou malmetano também, como deixa desconfiar esse pseudônimo islâmico? Esse é o amigo Martin Lins. É guinoniano também? É gnóstico também? Ora, o senhor escreveu algum livro, ensaio, artigo, refutando a obra da senhorita James sobre René Guenon? Bom, se escreveu, gostaria de conhecer o que escreveu porque ajudaria a esclarecer a questão. Além disso, espero que o senhor me indique em que obras o senhor julga que poderei eu conhecer toda a verdade sobre René Guenon. Assim, portanto, poderemos discutir com base em fontes comuns. Ora, e também, considero mais importante a esclarecer qual a verdadeira fé de Olavo de Carvalho. Ora, li alguns poucos artigos seus e admirei a sua habilidade, mas não a sua clareza. Por exemplo, em um artigo seu exotérico chamado Fórmula da Minha Composição Ideológica, o senhor se diz tradicionalista e conservador em religião. Só que, habilmente, não diz qual é sua religião. Ora, há tradicionalismos de todos os tipos. Há mesmo um tradicionalismo esotérico, gnóstico e cabalista. Eu pergunto, qual é o seu Olavo de Carvalho? É o católico? E de que tipo? Porque também houve tradicionalismos ditos católicos que, de fato, eram gnosticizantes. Ora, já que o senhor deixa entender ser um bem defender a fé católica e que quer edificar a fé, diga explicitamente e não esotéricamente qual é essa sua fé. Ora, meu intuito não é de induzir em falso testemunho, mas sim de defender a única fé verdadeira, a da Igreja Católica Apostólica Romana. Com lealdade e com clareza atenciosamente, Orlando Federe. Carta, pergunta e resposta extraída do site Monfort, carta do ano 2000, com o título René Guénon, carta de Olavo de Carvalho. René Guénon,